Esse acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã, aqui na Avenida Pinto de Aguiar, nós somos informados desse acidente, chegamos aqui agora há pouco, mas o acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã, e segundo informações aqui dos técnicos, dos agentes da transformadora, que já estão no local, o ônibus que fazia a linha, o sistema de transporte complementar da cidade, que fazia a linha Brasil Gás, rótula do aeroporto, estava cheio, Daniela, e acabou batendo no fundo deste outro veículo, que está aqui, um outro ônibus de transporte complementar, que também estava com passageiros. Os ônibus, perdão, os passageiros do ônibus, que acabou se chocando no fundo desse outro, ficaram feridos. A gente não tem a informação exata de quantas pessoas eram, mas há uma previsão aí, o aumento de 15 pessoas, 15 passageiros, que estavam dentro desse ônibus aí, e que ficaram feridos por conta deste acidente. Nós vamos seguir para o nosso cinegrafista e mostrar aqui, tem uma ambulância do SAMU, que está aqui prestando atendimento, inclusive alguns passageiros que estão aqui nessa ambulância, eles estão aqui na ambulância sendo atendidos agora, aqui, e aí, Daniela, eles estão recebendo o atendimento médico aqui, o primeiro atendimento de urgência, são passageiros que estavam no ônibus que faziam a linha Brasil Gás, Rócula e Abacaxi. A gente tem as informações que esses passageiros, esses passageiros, que foram transferidos aqui para o Hospital Geral do Estado, e postos de saúde próximos daqui, como o 12º Centro, Pernambuém e São Marcos. Então, estou aqui ao lado do motorista, o ônibus, ele vai poder contar para a gente o que aconteceu, porque como foi que aconteceu esse acidente, amigão? Olha, Daniela, ele não quer falar, ele não quer dizer o que teria provocado esse acidente aí, ele bateu no fundo do ônibus que faz a linha Aeroclube, via São Rafael, que também faz parte do transporte complementar. A gente não tem informação do estado de saúde dessas vítimas, algumas tiveram ferimentos leves, outras foram encaminhadas para hospitais e postos de saúde da cidade, a gente não tem informação exata de qual o estado de saúde dessas vítimas, a gente vai continuar aqui sentando a praia. Eu vou, inclusive, tentar falar aqui com o agente de trânsito, que está aqui ao vivo com a Cintestral, por isso, estamos ao vivo aqui no programa de Dentes da Prata, o que teria provocado esse acidente? Eu já cheguei, inclusive, algumas vítimas já foram acessos locales daqui do local, não tenho nem como dizer, ainda nem peguei a versão dos produtos. Então, ele ainda não está, Daniela, ele está aqui fazendo os registros iniciais desse acidente, que eu repito, aconteceu por volta de 6 horas da manhã, aqui na Avenida Pinto de Aguiar, no sentido Avenida Paralela Aeroporto. Eu vou pedir para o nosso negatista, Jorge Luiz, que está aqui com a gente, chegar mais perto do ônibus ali, do micro-ônibus, sistema complementar de transporte de Salvador, para a gente mostrar o estrago, Daniela, que foi provocado por conta dessa batida. A gente tem a informação inicial aqui de que o motorista do ônibus não ficou ferido, apesar da gravidade aqui da batida, ele não ficou ferido, apenas alguns passageiros e a cobradora do ônibus, que acabou se ferindo aí por conta deste choque entre dois micro-ônibus do sistema complementar de transporte da capital baiana. A gente pode ver que o estrago foi bem grande provocado aqui. Eu vou tentar conversar aqui, Daniela, com o proprietário do ônibus que acabou se acidentando, ele está aqui ao meu lado. O ônibus tentou falar ali com o motorista, ele não quis se pronunciar. Ele contou que teria provocado este acidente, Jorge? O problema é que ele me contou que ele veio uns 40 quilômetros que atuava a velocidade que a gente anda aqui. Estampou no fundo do ônibus do ônibus parado no ponto. Este ponto aqui é errado. Aí, quando ele foi tirar, o carro escorregou. O carro grande, a pista molhada, rabiou, não deu para tirar, teve que bater no ponto. É um ponto de ônibus que vocês queixam que ficam numa pulva, é isso? É, esse ponto aqui não pode ficar aqui em cima dessa coisa. Porque quem vem de lá quase que não vê. Quem vem no fundo deu para o carro. E aí acaba provocando um acidente? Está provocando um acidente, esse ponto. Tá, ok. Muito obrigado. Pois é, Daniela, é o que a gente vem falando, né? A pista está molhada aí por conta da chuva, o que requer mais atenção e cuidado dos motoristas. Segundo o proprietário do ônibus aqui, o veículo vinha a 40 quilômetros e mesmo assim não conseguiu frear a ponto de não bater no outro micro-ônibus que também vinha nesse sentido. O ônibus estava parado no ponto de ônibus aqui e quando ele saiu da curva acabou se chocando aí com esse outro veículo. Agora, com sete horas e cinco minutos, falamos ao vivo aqui na Avenida Pinto de Aguiar, onde acabou, há pouco tempo aconteceu esse acidente aqui, onde a gente tem informações aí de 15 feridos que foram levados para os hospitais, para o Hospital Geral do Estado, perdão, e para postos de saúde como 12º Centro, o Posto de Saúde de São Marcos e Pernambuense. A gente ainda não tem... Vinícius, veja bem, esse acidente na Avenida Pinto de Aguiar, a velocidade dos ônibus, a gente vai saber depois do exame, ou melhor, dos laudos periciais. Afinal de contas, existe tacógrafo. Como é que um veículo a 40 quilômetros por hora bate dessa forma no outro? Exatamente, General, e a velocidade da via é 60 quilômetros, né? O estrago foi bem grande aqui na frente desse veículo, a gente não pode afirmar que o motorista estava realmente a 40 quilômetros ou não. A gente pode ver, sim, o estrago provocado para a partida, inclusive, onde se fosse toda a parte interna. Olha, são imagens ao vivo, essas são imagens ao vivo de um acidente que aconteceu agora a pouco, entre dois ônibus, o sistema complementar na Avenida Pinto de Aguiar. Estrago grande. Repare só como está este ônibus. Um ônibus bateu no fundo do outro, as vítimas já foram levadas para hospitais aqui da nossa cidade, da capital. Os ônibus, um deles fazia a linha Brasil Gás, rótula do abacaxi, o outro a linha Aeroclube São Rafael, Avenida Pinto de Aguiar. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves, olha só como está à frente desse ônibus. Realmente, um acidente grave que aconteceu agora há pouco, viu? E a gente quer saber o motivo, não é? Porque, afinal de contas, pista molhada e quem trafega com carros grandes, transportando passageiros, transportando muitas vidas, tem que ter muita cerimônia. E se é motorista profissional para pilotar ônibus assim, precisa diminuir a velocidade. Olha só, o rapaz disse que estava a 40 quilômetros por hora quando esse acidente aconteceu. Agora, você imagine se estivesse correndo mais ainda, não é? Portanto, todo cuidado é pouco. Ô Vinícius, há informações de feridos graves ou de morte nesse acidente? Pois é, Daniela. Como chegamos aqui, já tinha uma equipe da Transalvador, eu conversei com ele e ele me informou que tinha pouco tempo que tinha chegado ao local e não sabe o estado de saúde dessas vítimas. Eu conversei também com um técnico do SAMU, um paramédico do SAMU. Ele me informou que essa é a terceira ambulância que já chegou aqui ao local do acidente e que as primeiras vítimas já foram levadas aí para o Hospital Geral do Estado e para postos de saúde próximos aqui. A gente não tem informação exata do estado de saúde desses passageiros. A gente não sabe se tem passageiros graves, se eles já foram encaminhados para os hospitais. Então, eu vou falar sobre a questão aí da velocidade, inclusive eu já fiz algumas reportagens sobre essa questão do transporte complementar, que é sempre uma fecha dos passageiros a velocidade entregada pelos motoristas desses veículos. Então, eu estou me dizendo que, neste caso, o motorista é em alta velocidade, mas normalmente os passageiros reclamam que para conseguir mais passageiros, uma discussão é bastante afirrada e muitas vezes esses motoristas trabalham com uma cobrança maior por parte dos proprietários, dos permissionários desses ônibus. Então, eles correm atrás dos passageiros. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar um ônibus que vai passar até agora a pouco, como está bastante lotado. Então, os motoristas, eles correm atrás dos passageiros aí, Daniela. E para cumprir toda a rota, eles muitas vezes pisam no acelerador. Inclusive, eu já entrevistei alguns motoristas que confirmaram isso para a gente em outras reportagens. Reafirmo que não é o caso deste acidente aqui, a gente ainda não sabe, só mesmo a perícia, só mesmo o resultado do apógrafo vai poder dizer só a velocidade que esse motorista estava na hora do acidente. Eu convitei agora há pouco com o proprietário do veículo que me falou que o outro carro que foi atendido por trás estava parado em um ponto de ônibus que fica aqui em uma curva da Avenida Pinto de Aguiar. Mas a gente aqui, Daniela, no ponto que estamos, é uma curva, mas que é da visibilidade para o motorista que está vindo da Avenida Paralela, no sentido hora, visualizar que tem um carro sem parada aqui em pontos de ônibus. Isso é, não sabe, dá-se para perceber, os veículos vão para perceber que tem um carro parado aqui. Então, só mesmo a perícia vai poder dizer o que seria provocado esse acidente. E mesmo o que eu não tenho sentido, Daniela, após o artigo, a via está com o trânsito fluindo normalmente, apesar de já começar a ficar um pouco mais de tempo, mas os agentes da Transalvador estão aqui no local para garantir a fluidez do trânsito. Olha, é exatamente isso que eu quero saber. Me perdoem os motoristas, são 7 horas 10 minutos, os motoristas do transporte complementar. Nós recebemos denúncias, sempre aqui, e quem trafega em Salvador sabe. Muitos deles, não estou dizendo que são todos, repito, não estou dizendo que são todos, muitos deles trafegam de maneira violenta pela cidade. Como é que a 40 km por hora a batida ia ser tão feia assim? Obviamente que só o laudo pericial, para isso existe a perícia, para isso existem nos veículos tacógrafos, que apontam a velocidade impressa nos veículos nesse momento do acidente. Só depois desse resultado a gente vai saber. Mas que sirva de exemplo da necessidade não só de fiscalização, mas de ordenamento desse tipo de transporte e também de consciência dos motoristas, principalmente em época de chuva. A Avenida Pinto de Aguiar, transportando milhares de pessoas. Olha só o estrago desse ônibus. Repetindo, o ônibus fazia a linha, um deles Brasil Gás Rótulo do Abacaxi, o outro Aeroclube São Rafael. O acidente agora, na Avenida Pinto de Aguiar, aliás, foi um pouco antes, as vítimas já foram levadas, algumas com ferimentos leves, a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde, porque o acidente foi agora há pouco. Então, na Avenida Pinto de Aguiar, essa é a situação, esse é um dos ônibus envolvidos nessa colisão, nessa batida tão forte que destruiu a dianteira totalmente do ônibus. O motorista, Vinícius Cunha, você disse que o motorista desse ônibus aí, esse verde, o motorista sobreviveu? Sobreviveu sim, foi ele justamente que tentamos falar aqui, ele não quis contar pra gente o que teria acontecido, mas como a gente pode ver, Daniela, o impacto foi maior do lado direito do veículo, o lado que não está aí, que não é o lado do motorista, do produtor. A gente pode perceber que ele tentou tirar o carro aí, do fundo do outro, acabou atingindo o lado esquerdo do ônibus azul, que estava parado no ponto de ônibus, e atingindo o lado direito dele. Então, todo o impacto foi no lado direito, ele não teve ferimentos, ele está bem, eu encontrei com ele aqui, então, está lá, ele não quis nos contar o que aconteceu, as informações foram passadas apenas pelos agentes da Transalvador e pelo funcionário, proprietário desse veículo que se envolveu no acidente aqui por volta. Lembrando mais uma coisa, um total de permissionários de 284. 284 é o número de permissionários...